Oi gente, tudo bem por aí? Hoje é uma luzinha, minha filha Maria Luísa, né? Pra quem não sabe, se alguém não souber, ela tem um aninho, acabou de completar um aninho, e eu levei ela pra tomar as vacinas. Então ela tá tirando um coxilinho ali, e eu resolvi gravar um vídeo pra vocês, falando um pouco sobre as vacinações, principalmente pras mamães mais recentes, assim como eu, né? Era um parto pra mim todas as vezes que eu tinha que dar vacina nela, que eu tinha que levá-la pra ser vacinada, né? Eu tinha muita dó, eu sofria muito, sabe? E realmente as primeiras vacinas judiam muito do bebê, né? Então, eu tenho algumas coisas que hoje eu faço, que eu comecei a fazer justamente pra eu sofrer um pouco menos, e também pra ela sofrer menos, eu acredito que ela sofrer menos, e eu quero compartilhar aqui com vocês nesse vídeo. Acho que a primeira dica que eu posso dar aqui pra vocês, que é uma dica que inclusive foi o pediatra dela que deu pra gente, é não deixe o bebê estar dormindo. É muito ruim, imagina você estar dormindo e de repente você acorda com algo te picando. Você se assusta, é pior em decorrência do susto que você leva, sabe? Então a gente sempre tenta deixar a Malu acordada. Hoje, por exemplo, ela tava morrendo de sono, e a gente foi brincando, foi brincando, até o momento de dar a vacina. É uma coisa que eu sempre faço com a Maria Luísa, que é algo meu, eu sempre aviso pra ela sobre tudo que vai acontecer, tudo que eu sei que vai acontecer. Então, por exemplo, a gente tava se arrumando pra sair de casa e eu já tava contando pra ela. Filha, a mamãe vai te levar pra tomar vacina, hoje a gente vai tomar a vacina, a Neni vai sentir uma picadinha na perninha, fazer a picadinha pra ela. Eu não sei, isso é algo meu, não é nada científico, tá? E eu já vi outras mamães que fazem isso também, dizendo que fazem isso, mas eu acho legal sempre conversar com ela e avisar ela do que vai acontecer. Então hoje o tempo inteiro, antes de chegar lá, desde casa, quando a gente chegou lá, quando a gente tava entrando na sala da vacinação, falei de novo, Neni vai tomar picadinha, tá bom? A abelhinha vai ficar a perninha do Neném. Pra ela já ir sabendo o que vai acontecer naquele lugar, o que vai acontecer ali, sabe? Não sei, talvez, eu acredito que talvez de alguma forma o subinconsciente dela assimile tudo isso e seja mais fácil pra ela do que simplesmente chegar num lugar e de repente ser picada, sabe? Acho que a gente tem que ter essa consideração com os pequenininhos, né? Uma outra dica é, se for possível pra você, vá com alguém, ou vá com o papai do bebê. Eu e o Gustavo, a gente sempre tenta ir junto. Às vezes não dá, por conta dos horários do trabalho dele, né? Às vezes acaba que eu tenho que levar sozinha. Mas a gente tenta conciliar o dia certinho de levar pra gente levar junto, porque enquanto o papai segura ela, eu seguro na perninha, eu converso com ela, faço carinho. Eu acho que esse aconchego, não sei, eu gostaria que fizessem isso comigo, que tivesse um aconchego, um ambiente mais acolhedor pra ela. E são rostos mais familiares, né? Do que só as moças que aplicam. Uma outra dica que eu usei hoje, inclusive, e foi muito boa, é a do bracinho, ela nem chorou, nem sentiu direito, só escorreu a lágrimazinha, mas ela não fez escândalo nada, eu liguei o desenho que ela gosta no celular. Então eu tinha baixado já o desenho, e aí na hora que ela foi tomar a picadinha, eu liguei o desenho, fui conversando com ela, olha, Peppa Pig, vovocão, nananã, e aí, é, o do bracinho, eu acho que doeu, mas ela nem chorou direito, foi uma dica boa, é, foi algo bom. E acho que a última dica que eu posso dar, então, é um vídeo bem simples, são dicas simples, tá? É, mas são coisas que funcionam pra mim, eu quis compartilhar com vocês. A última coisa que eu posso falar aqui pra vocês, então, é, sobre esse assunto é, tenha na sua consciência que é pro bem do seu bebê. Minha mãe sempre falava isso pra mim, sabe? É, no começo eu sofria bastante, demorei um pouquinho pra assimilar isso, mas hoje eu já vou, já começo a pensar muito antes, é pro bem dela, é pro bem dela, precisa da vacina. Então acho que isso tranquiliza a gente também, sabe? É, sei que tem a dorzinha que ela sente, mas a gente que é mãe também fica com o coração mole, né? Fica com o coração sentido de ver o bebê chorando, daquela forma, a Maria Luísa chora, que ela faz um escândalo, nossa, então, acho que pensar, ter isso como foco na mente, ajuda demais, assim, ter certeza de que as vacinações são necessárias, são importantes pra saúde do seu bebê e são uma prevenção. Bom, espero que tenha te ajudado de alguma forma e me conta aqui nos comentários o que que você faz pra ajudar o seu bebê nesses dias de vacinação, o que que funciona aí na sua casa pra você, se você tiver algo legal pra me contar, quero saber, viu? Não esquece de curtir esse vídeo, se você gostou, me ajuda na divulgação do canal e se você tiver mais temas de outros vídeos sobre maternidade também, tô por aqui, viu? Pode me dar sugestão. Um beijo e até o próximo vídeo, viu? Tchau! Tchau!